Médio. Eu sou a professora Dani Mesquita e o tema da nossa aula hoje é arcadismo. Conteúdo importante para você estudante da primeira série do ensino médio, para você que está se preparando para o Enem. Fica comigo que eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa na nossa aula de hoje, combinado? Vamos ver aqui o que a gente vai ter nessa aula de hoje. Eu trago para vocês o eixo temático e a habilidade. Nós vamos fazer um relembrando, porque nós já falamos algumas vezes sobre arcadismo, e vamos focar na parte mais importante do arcadismo. E também trago para você as referências bibliográficas, porque você precisa aprofundar os seus estudos, principalmente de literatura, para ficar tudo ok, para preparar para o ano que vem, hein? E você preparar para o Enem, certinho? Então vamos juntos. O eixo temático que nós vamos ver hoje é o estudo do texto literário, baseado na produção literária, no processo social do arcadismo, combinado? A habilidade que nós queremos desenvolver é estabelecer relação entre o texto literário e o momento da sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político do arcadismo. Como eu disse, arcadismo já vem sendo o nosso tema há algumas aulas, nós já falamos sobre isso, mas é sempre importante destacar aqueles pontos que são mais importantes e que você não pode de maneira nenhuma esquecer, certinho? Acompanha comigo então no nosso relembrando aqui, ó. Eu sempre gosto de trazer para vocês esse quadro da periodização literária e nele tem aí a setinha marcando aonde nós estamos no nosso estudo de literatura. Então nós estamos em Portugal por volta do ano de 1756 e aqui no nosso Brasil, 12 anos depois, 1768, com a escola literária do arcadismo. Bom, o arcadismo em Portugal, vamos ver agora o que aconteceu nessa escola literária lá no nosso país colonizador. O arcadismo é chamado de neoclassicismo porque é um retorno ao clássico mesmo. Ele vai acontecer na segunda metade do século XVIII, por isso ele tem o nome de setecentismo também, tá? E o nome arcadismo faz uma referência à Arcádia. A Arcádia é uma região da Grécia, região sul da Grécia, onde vários deuses habitavam, né? Então, logo a gente já deduz que dentro do arcadismo, uma das características importantes é a referência mitológica que vai sempre acontecer. É uma escola literária que aparece depois do barroco. Então, ela vem para se opor àquilo que faziam no barroco. Os escritores arcades vão trabalhar ideias opostas à do barroco. Ou seja, os textos rebuscados vão ser completamente negados nessa escola literária. Vai buscar uma simplicidade, uma pureza, algo sem muita voltinha, sem muita perfeição até mesmo, né? Lembre-se sempre disso, referência mitológica e uma pureza na forma de escrever. É o século das luzes, então a influência do iluminismo vai ser muito forte na escola literária do arcadismo. Dani, o que quer dizer isso? É um predomínio da razão, da explicação do que as coisas são, de como elas existem, como foram feitas. Enquanto no barroco a gente tinha o teocentrismo muito forte, muito ligado, uma influência da igreja muito grande, já no arcadismo nós vamos ter o antropocentrismo. Ou seja, não é mais Deus o centro do universo. Sim, agora o homem é o centro do universo, porque é o homem que produz tudo o que a gente vê. E o iluminismo vai trazer um pouco dessa pegada de tentar descobrir de forma racional como que as coisas são criadas, né? Aquela história de que Adão e Eva, Eva feita da costela de Adão, não existe aqui. Por quê? Porque eu preciso de uma resposta racional para saber como as coisas são feitas. Os textos desse período, os textos do quinhentismo sofreram uma influência de Portugal. De barroco, sofreram uma influência espanhola. E o arcadismo vai ter uma influência francesa. Por isso, tão forte o iluminismo nessa escola literária. E aí você tem que lembrar que a França estava fervendo nesse século. Ou seja, a burguesia estava aparecendo com toda a força e aí ela vai cada vez mais tomando o seu espaço, abrindo as portas para as coisas que a gente até conhece nos tempos de hoje. Como as indústrias, tudo isso que a gente já percebe nos dias de hoje. Isso, de uma forma ou de outra, sacode toda a Europa. De forma muito especial, a França e aí, consequentemente, a escola literária que é baseada na cultura francesa. Dani, quando começa o arcadismo lá em Portugal? Estamos falando de Portugal. Ele começa no ano de 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana. E aí você pode perguntar assim, o que é uma Arcádia Lusitana? E eu já te disse e vou repetir para você não esquecer mais. A Arcádia Lusitana é o nome de uma academia, de uma reunião dos escritores. Então, sempre que vai iniciar um novo período literário, se eu não gosto do que está acontecendo, eu deixo aquilo que está acontecendo de lado e vou trabalhar de uma forma inovadora, ou seja, eu crio uma nova academia. É o correspondente à nossa Academia Brasileira de Letras, por exemplo. E ele vai terminar em 1825, quando Almeida Garret publica um poema chamado Camões. E aí, com isso, a gente começa uma nova escola literária que você vai estudar lá na segunda série do Ensino Médio. A Arcádia Lusitana foi fundada por Cruz e Silva, Manuel Nicolau e Teotônio Gonçalves. E ela foi extinta antes mesmo da escola literária terminar. Olha o tanto que é confuso, né? E aí, cria-se uma nova Arcádia, que foi chamada realmente de Nova Arcádia, mas já em Lisboa. Só para relembrar também, o principal escritor português dessa época chama-se Bocage, e a gente já trabalhou sobre ele. Só para você não esquecer. Quais são as características? O que a gente vê de mais pontual dentro dessa escola literária? Como eu já disse, é o iluminismo, o século das luzes, da racionalidade, né? Essa racionalidade vai gerar reformas que são muito importantes e que vão dar novos ares a tudo que está acontecendo, principalmente ao pensamento burguês. Vai se buscar algo mais simples, ou seja, uma inspiração na natureza, uma reprodução do que já existiu lá no classicismo, né? Um bucolismo, um pastoralismo muito grande. A natureza volta a fazer parte da vida do escritor, da vida das pessoas que estão compondo os textos dessa escola literária. E como eles vão estar num conflito muito grande, e vão estar muito ligados ao pastoralismo, eles vão usar pseudônimos. Normalmente, os textos vêm com outro nome, não com o nome do autor. Vai vir com o pseudônimo de pastores daquela época. Há também uma exploração do latim, maior do que o que se via, né? E aí, criando novas expressões. A gente já conversou, por exemplo, sobre Carpe Diem, né? Então, são expressões que vão aparecendo com o passado da escola, com a sua fundamentação, vamos dizer assim. E o eu poético vai estar sempre fundamentado na natureza e na mitologia. Certinho? No Brasil, como que chega essa escola literária? Eu já disse para vocês que foi 12 anos depois, e ele vem também com uma força muito grande. Por quê? Porque o nosso barroco foi muito forte. Foi a primeira escola verdadeiramente brasileira. Então, assim, ele tinha uma força muito grande. E o arcadismo vem para contrapor tudo isso. É uma quebra de paradigma. Ou seja, muda-se a visão. Tem uma visão completamente nova. Isso vão gerar vários embates aqui no nosso Brasil, entre eles, a Inconfidência Mineira, que os nossos escritores, que se sobressairam quase todos, fizeram parte da Inconfidência Mineira. E ele começa em 1768 com o livro Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. Como eu disse, um dos inconfidentes, que morava em Vila Rica, lá em Minas Gerais. Então, estava dentro de todo aquele processo da Inconfidência Mineira, das riquezas do nosso ouro sendo levado para Portugal, de tudo aquilo que vai gerando uma certa revolta na comunidade, que vai culminar com a nossa independência de Portugal. Certinho? Nós vamos ter, então, um momento de produção distinto, dois momentos, o épico e o lírico. Eu já disse que o épico são das epopeias, Basílio da Gama, com o Uruguai, Freire de Santa Rita Durão, com o Caramuru. E o lírico, com o Cláudio Manuel da Costa, com os seus sonetos, e Tomás Antônio Gonzaga, com os seus lindos poemas de amor, falando de Marília de Dirceu, e também Cartas Chilenas. Certinho? Eu tenho certeza que o arcadismo tem toda essa função que vai te ajudar muito a estudar e entender literatura, uma filosofia francesa, não esquece disso, e a exaltação da natureza. Está aí também as referências bibliográficas para você aprofundar os seus estudos, como eu sempre peço para você fazer. No mais, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem ligados, porque amanhã temos aula para os estudantes da segunda série do Ensino Médio. É isso aí. É só você ficar ligadinho aqui, que você vai aprender muito e muito. Combinado? Beijinho com Deus e até amanhã. Tchau.